Música Sei quem eu sou, pra onde vou Sei muito mais Sigo o caminho Ando pra frente Olho pra trás Retrovisores Na minha frente Sofá rasgado Desclanhado Assombrações Por todo lado Filmes sem cores Tudo acabado Sei onde piso Do que preciso E morro depois Nesse caminho Tem muita gente Falta nós dois Retrovisores Na minha frente Cama vazia Comida fria Velhos amores Na minha mente Nosso passado De cada dia Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto